O soltava, o soltava, se me lás come saltar O soltava, o soltava, se me lás come saltar O soltava, o soltava, se me lás come saltar O soltava, o soltava, se me lás come saltar O soltava, o soltava, se me lás come saltar O soltava, o soltava, se me lás come saltar O soltava, o soltava, se me lás come saltar Boa! 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 o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso e eu não vou fazer meu time de sinal de minha vida Eu vou fazer isso 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 A mesma coisa Se eu pudesse dizer A TIPLO Isso É isso É isso Eu sou eu Eu sou o paciente Pessoal, o que eu conheço? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Isso Eu tenho Eu não tenho com o que eu falei eu falei african de frente de um african e eu falei e eu falei e eu não sei a whole place eu falei 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 umas Thank you, that's a lovely one, I know you can see it very well. And guys, welcome to your beautiful, amazing, when I heard about this session, I was like, OK, you're good, you're getting a couple of fans, you have a kickoff that is so fancy. And then they said, define this content, I was like, nope, I have to look that up. Now you're waiting, just remind me, I'll come back, OK. No, I'm like, oh, it's fun. Thank you. na tópia, é isso. tópia, man... a água quente e a água quebrou para a água, para os meus filhos e te fazemos e a água quebrou 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 e a água quebrou